Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, agora em sua versão 2.0.18 Chegamos aqui mais um ano, finalmente mais um ano chegando, mais um ciclo que se fecha Eu espero que vocês tenham tido ótimas, boníssimas festas neste final de ano Tenho aproveitado bastante com a família de vocês, comido bastante panetone, assistido bastante Roberto Carlos e dançado pra Claudinha Leite no show da virada aqui da Paulista Beleza? Eu sei que aproveitei, tirei aqui meus dias de folga e agora que o White já vai poder descansar um pouquinho já que ele tava trabalhando que nem um escravo desgraçado, agora ele vai tá aí comigo trabalhando um pouquinho mais leve Beleza? Estou muito feliz de estar voltando, o Central Point vai tá voltando semana que vem A nossa rotina vai tá voltando ao normal também, a partir de domingo a gente já vai ter a volta da Central Lives Então a gente se vê ao vivo aqui no canal, próximo domingo, beleza? Beleza? Enfim, com essas notícias de lado, já vamos passar pro tema do vídeo que é claro, como você já viu no título, que é a questão se o Overwatch vai ter um modo estilo Battlegrounds Bem, se você não tá ciente das notícias que estão rolando, ontem dia 4 de janeiro tava rolando a Hi-Res Expo 2018 lá em Atlanta Por sinal, a Maioga X, nossa nova integrante do grupo Central, essa guria magnífica, está lá em Atlanta fazendo uma cobertura exclusiva do evento pro canal Vai tá trazendo aí algumas gameplays, vai tá trazendo algumas novidades, alguns conteúdos exclusivos pra Central Portanto, fica de olho aqui no canal pra não perder essas novidades incríveis Enfim, ela tava fazendo a cobertura do evento E durante a Hi-Res Expo a gente teve grandes novidades de Paladins Tivemos novos heróis, novos mapas E o mais importante que foi o novo modo de jogo Esse novo game separado do Paladins Que vai ser o Paladins Battlegrounds Exatamente o que eu falei, Paladins Battlegrounds Parece que o nome não é muito criativo, não dá pra negar E é exatamente o que você tá pensando que tá rolando São os heróis do Paladins, é o mundo do Paladins Só que numa versão Battle Royale Uma versão Battlegrounds em que todo mundo tem que se matar Então, o modo de jogo vai ter 100 jogadores Vai ter um mapa gigante que vocês vão ser dropados em esquadrões E vocês tem que se matar E a última pessoa a sobreviver vai ganhar o modo de jogo Como é o padrão de Battle Royale que dominou o mercado nesse último ano Pra conferir todas as novidades de tudo que tá rolando Você pode clicar no izinho que tá aparecendo na sua tela E checar o vídeo que eu tô explicando todas as novidades do Paladins Que tá rolando na Hi-Res Expo E é claro, você pode também se inscrever na Central Pra não perder as últimas novidades do mundo do Paladins Enfim, eu só dei um resumo rápido dessas novidades Pra você ficar inteirado no assunto Pra gente continuar debatendo sobre o tema desse vídeo Bem, não dá pra negar que o Battle Royale Tá crescendo demais no mercado de jogos nos últimos anos A gente teve aí o Battlegrounds que trouxe esse modo pro holofote Vendeu milhões de cópias rapidamente Já tá dominando o mercado, tá dominando as lives, tá dominando o YouTube E não é pra menos, o game é um sucesso, é divertido A gente tá tentando trazer um conteúdo a mais de Battlegrounds aqui no canal E independente disso, você já sabe que é um grande sucesso E é claro, não demorou muito tempo Pra as outras empresas quererem aproveitar também essa situação E trazer as suas próprias versões Então, Fortnite trouxe sua versão Fortnite Battle Royale Que é o Fortnite que você já conhece Na versão Battlegrounds Que todo mundo deve ir se matando E agora, a bola da vez é da Hi-Rez Que vai estar trazendo aí o Paladins Battlegrounds Com a mesma pegada, com a mesma temática Só que a grande proposta da Hi-Rez É que vai ser o primeiro Battle Royale shooter de heróis Então, eles falam como se a gente fosse ter Uma nova categoria de Battle Royales de heróis E eles serão os primeiros Então, isso, claro, obviamente abre espaço Pra alguns questionamentos Como... Será que a gente pode esperar isso De uma versão, é claro, do Battlegrounds de Overwatch? É... Pode parecer um pouco bizarro Mas é o que tá sendo a coisa mais comum hoje em dia Não dá pra negar, galera Fortnite, agora Paladins Quanto tempo será que vai demorar Pra Blizzard tá trazendo esse modo de jogo? A Blizzard, como vocês sabem É uma companhia que tá aí pra ganhar dinheiro Ela não tá aí pra agradar ninguém Mas é claro que ia agradar os fãs, né? A agradar os jogadores É sempre bom pros negócios Trazer eventos, novas skins Novos modos de jogo Isso sempre mantém o game vivo E, é claro, traz novos jogadores Mas isso não nega o fato de que a Blizzard é uma empresa E a função dela é ganhar dinheiro Então, obviamente, sim Um modo de jogo que tá tão popular Como o Battle Royale Entrar em pauta no desenvolvimento da Blizzard É algo totalmente plausível Recentemente, tivemos novidades Sobre alguns desenvolvedores da Blizzard Estarem atrás de novos desenvolvedores do mercado de games Pra criação de um novo game Então, a gente fica aí na dúvida O que será que eles estão trazendo de novo E, será que é meio loucura pensar que pode ser um Battle Royale? Já, olha só Recentemente, alguns anos atrás Nós tivemos o lançamento do Heroes of the Storm Que é uma versão MOBA De vários heróis do mundo da Blizzard A gente tem aí os heróis de World of Warcraft A gente tem heróis e vilões de Diablo A gente tem heróis e vilões de diversos outros universos Tivemos aí os três Vikings Temos Overwatch Temos vários universos da Blizzard Bem como StarCraft 2 O universo de StarCraft Também que está participando Do Heroes of the Storm Então está sendo um MOBA Diferente com propostas inovadoras E que mostra que Não é porque existe Um mercado solidificado Como o de MOBAs Que a Blizzard pode fazer uma tentativa De trazer algo novo O mercado está basicamente lacrado Com o Dota 2 e League of Legends E mesmo assim O Heroes conseguiu encontrar um espacinho Para se meter E está até hoje Trazendo algumas novidades E grandes jogadores Para o mundo dos games dos MOBAs Então não é loucura pensar Que a Blizzard talvez tentaria Fazer algo como um Battle Royale Já que ele está tão em alta Battlegrounds com certeza Foi o game Um dos games mais falados do ano De 2017 Apesar de não ter ganho prêmio nenhum O game é líder Das streamings do Twitch É um dos games mais debatidos Do YouTube atualmente E realmente Apesar dele só ter sido Oficialmente lançado No final do ano Em sua versão completa Não dá para negar Que o game é super divertido E diferente E é claro que Todas as empresas Querem trabalhar em cima disso Portanto Blizzard Fica aí Uma possibilidade De trazer a mesma proposta Que o Paladins Está trazendo Com o Paladins Battlegrounds Será que vocês já conseguem Imaginar aí Um mapa gigante Não sei Talvez de Voskai Um mapa gigante Talvez Em Oasis Imaginem Um mapa gigante Com 100 jogadores De Overwatch Com 100 diferentes Variações De heróis Com skins diferentes Em esquadrões E todos eles se matando Já pensou Que bizarro Já pensou Que diferente Que seria isso Eu já estou ansioso Para testar o Paladins Battlegrounds Independente do que A galera está pensando Se vai ser bom Ou não Eu quero testar Para ver como Que vai ser A gameplay Como vai funcionar A mecânica E agora A gente fica imaginando Como que funcionaria Um Overwatch Battle Royale Como funcionaria Um Battlegrounds Do Overwatch Teremos Um mapa Pequeno Talvez com Mais variações Verticais Para se diferenciar Será que a gente teria Estruturas No melhor estilo Fortnite Que você pode construir E se adaptar Ou será que seria Uma coisa mais Simples Que a gente viu Com o Battlegrounds Será que a gente teria Veículos Será que a gente De fato teria Itens Teria que Lootar Casas e locais Para poder progredir No jogo Ou não Então São várias Oportunidades São várias dúvidas Que ficam na nossa cabeça Claro Isso são apenas Ideias Mas olha só Galera Analisando o mercado E analisando a forma Com que as coisas Estão indo E fluindo Vamos lá Para negar Que é bem possível Que a Blizzard Em breve Esteja metendo Um dedinho E tentando fazer Alguma coisa No melhor estilo Battle Royale Para a gente No futuro Não precisa ser Necessariamente Com o Overwatch Eu não citei Heroes of the Storm A toa Talvez seja Um Battle Royale Com todos os heróis Da Blizzard Que nem rolou No Heroes of the Storm Pensam em Heroes of the Storm Todos os heróis Da Blizzard Tacados num Battle Royale É possível Não é bizarro De imaginar Então Temos aí Um leque De opções Um leque De ideias E eu quero saber O que vocês acham Disso Vocês acham Que a Blizzard Deveria investir nisso? Deveria trazer Um Overwatch Também Em versão Battlegrounds? Ou Não Vocês acham Que essa ideia Não vai rolar E o que está acontecendo É só coisa Para ganhar dinheiro? Vocês acham Que seria Uma ideia inovadora E divertida Ou Bem ainda precisa De um pouco de tempo Para se adaptar Deixe aí A sua opinião Nos comentários Eu quero ver O que vocês pensam Dessa ideia De trazer um Battle Royale Para o Overwatch Ou um Battle Royale Simplesmente Para o universo Da Blizzard Com diversos heróis De diversas franquias Que nem a gente viu No Heroes of the Storm Beleza? Então deixe aí O seu feedback E lembre-se De se inscrever Na central Para não perder Nenhuma novidade No mundo dos jogos Beleza? Para mais novidades De Overwatch E Paladins É só se inscrever Aqui no canal E para mais No Mundo Gamer É só ficar de olho Aqui na central Galera que foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção E até mais Tchau Tchau Tchau